Fala aí galera, beleza? Bem-vindos a mais um Shibu de Fishing Pessoal, vamos gravar aqui sobre velocidade de carretilha Assunto polêmico ou não? É um assunto aqui racional, a gente saber para o que a gente quer É fácil de a gente definir essa questão da velocidade Vou pedir para vocês se inscreverem aqui no canal Curtir e compartilhar nossos vídeos Ativar as notificações E colaborar, fazer nosso canal crescer, indicando a gente Galera, velocidade de recolhimento Primeiro, vamos entender para que serve a velocidade de recolhimento Velocidade de recolhimento serve para atender a necessidade do pescador Falou, falou, fez um folclore todo para falar isso Não pessoal, a gente precisa entender quais são as necessidades do pescador Qual a necessidade do pincho de um pescador? Vai variar bastante Se eu trabalho iscas de meia água Ou trabalho estiques de uma forma mais provocante Como se fosse na chamadinha As carretilhas de velocidade menor Relação de recolhimento menor Elas privilegiam esse tipo de trabalho Então são as da casa dos seis pontos alguma coisa Na minha opinião Seis pontos alguma coisa vai fazer com que fique mais fácil esse trabalho Você não precisa se controlar muito Às vezes você pega uma carretilha muito rápida Nove pontos alguma coisa Oito pontos alguma coisa Na hora que você faz o trabalho da chamadinha E dá uma manivelada a mais Você tira muito Recolhe muita linha E você acaba trazendo muito a isca No momento que você não quer Então essa daí É da velocidade baixa Vamos falar da velocidade alta Vamos falar dos dois extremos primeiro A velocidade alta Oito pontos alguma coisa Tem carretilha até de nove pontos alguma coisa Mas vamos falar de oito para cima Oito para cima são Recomendados para trabalhos específicos Que você precise também No pincho, pessoal No pincho De recolhimentos muito rápidos Um trabalho frenético de jumpstick Uma T10, uma T20, uma Boney Você precisa no Tucunaré E o Tucunaré nessa região Ele gosta de trabalho mais frenético Mais rápido Ou numa situação de água muito clara Que você precisa Não pode deixar a isca muito parada Porque senão o peixe vai ver Que é uma isca Ele vai refugar Então essas daí Você usa E hélice também Hélice também é recolhimento rápido Pum, 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 pum Então essas situações Pedem para melhoria do conforto do pescador Velocidades mais altas A Shibu, então para que serve a Sete? Pessoal, a Sete eu acho que é o grande número mágico O número Mandrake O número Coringa no recolhimento Sete pontos alguma coisa Você pode Diminuir um pouquinho a mão E conseguir Trabalhar uma isca De uma forma mais provocante Ou de uma isca que precise De um trabalho De um recolhimento mais lento Ou você pode acelerar um pouco O movimento E chegar Perto do resultado De uma carretilha De recolhimento alto Então eu acho que por isso Que o Sete é o É o Coringa Para essa situação toda Tenho carretilha Minha casita 06.3 Customizada Customizada por mim mesmo Não customizada Modificada Eu modifiquei A manivela E modifiquei o carretel O carretel de viagem Então ela ficou bem Macia Bem propícia Para trabalhar iscas pequenas Numa característica De chamadinha Nessas características Assim Que são As características Que eu gosto De pescar roubalo Do mangue Tá Na galhada E a grande maioria Das minhas São velocidade Sete pontos Alguma coisa Não tenho Nenhuma oito Ponto alguma coisa Porque assim Minhas pescarias Tanto no Tocantins Quanto na Amazônia Ocorre uma vez por ano Mais ou menos E eu com a Sete Eu consigo adaptar Se eu fizesse mais pescarias Que precisassem Dessa característica Talvez eu tivesse Uma oito ponto Alguma coisa Agora vamos falar Analisar o mercado Porque o mercado Tá cada vez entregando mais É Lançando mais Carretilhas De velocidade mais alta E também Porque não tem De velocidade baixa Não tem velocidade baixa Porque basicamente São poucas pessoas Que usam Essa velocidade baixa Ou que tem consciência Que essa velocidade baixa Pode ajudar no trabalho Em alguma situação E por que está Se mirando Sempre as velocidades Mais altas Não só por conta Do pincho Nesse uso específico Quanto para o pessoal Que tem uma necessidade De recolhimento Muito rápido Na situação De não pegar O peixe Tá Então vamos lá Essa é a minha opinião Tá pessoal Não sou dono da verdade Como eu sempre falo aqui Mas por exemplo O pessoal do pesqueiro Gosta de velocidade rápida E por que gosta Dessa velocidade rápida Porque o pessoal do pesqueiro Vai fazer aquele arremesso Bem longo É E eventualmente Você tem que recolher Esse Para trocar de massa E tal Então na situação Que você não pegou O peixe Essa velocidade rápida Também te deixa Mais confortável Certo Mais confortável Para você Você vai dar Menos maniveladas Lógico Ela vai ser um pouquinho Mais pesada Porque isso não tem como Você resolver É uma relação direta De física De relação De recolhimento Você pedala Ou já pedalou Na vida Com um bike De marcha Você vai ver Que não tem Como fazer Não tem segredo Ou você gira mais Para ter menos trabalho Para ficar mais leve Ou você gira menos E tem um peso maior Nessa relação Enfim Aí você está recolhendo lá Então o recolhimento Mais rápido Nessas situações Ajuda o pescador No conforto do pescador Ele vai manivelar Menos vezes Para trazer A isca de volta Vamos dizer O lugar Para pôr a isca de volta E vai arremessar de novo Isso também Acontece Para quem pesca De isca natural Ou pesca de espera Então na pesca de espera A grande parte Das vezes Como em qualquer pesca Você não pega o peixe Então se você não pega o peixe Na hora que você manivela E ela chega mais rápido Para você Te dá uma sensação De mais conforto Então é por isso Que na minha opinião As marcas Estão mirando Essas velocidades 8, 9 Porque ela tem Uma aceitação Do mercado E uma informação Importante Para vocês também O mercado do pesqueiro Ligado A categoria pesqueiro A modalidade pesqueiro Não categoria A modalidade pesqueiro Responde por cerca De 80 a 85% Do mercado Do mercado De pesca Então lógico As grandes marcas Vão mirar A maior fatia Do mercado Então vão trabalhar Mirando O seu lucro É natural isso Então por isso Que na minha opinião Tem essa tendência E peço Para as marcas Olharem Para a gente Que gosta De umas velocidades Mais lentas Trazer também Alguns modelos Eu sei que tem Um desenvolvimento De produtos De fabricação Mas seria bem legal Beleza galera Um abraço Até a próxima Tchau Tchau